Senhor do Salvador, nasce cultura, mas com poder, vigor, ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte em seu poder, pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomaram precaução com seu sepulcro. Mas tudo foi em vão para obter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, ressurgiu, vencendo a morte em seu poder, pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. A morte conquistou, com Deus de glória. Oh, graças alcançou, vida eterna. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, ressurgiu, ressurgiu. Aleluia, ressurgiu, ressurgiu.